Olá amigos do canal Milk TV, tudo sobe tranquilo? Seja bem-vindo a mais um dia a dia de videomaker E dessa vez tem a equipe completa para fazer uma gravação para o galo frito Então a gente vai ajudar eles nas captações E também vão ceder um dos três integrantes da Milk Para ser travesti por um dia Quem será? Fala galera da Milk, missioneira seca da área, é nóis feio Vocês lembram do meu clipe, Minha na Veira? Então, fui bater um racha aí com uma Brasília Sei que sobrou dela Eu cheguei aqui e pensei, pô, que lugar é esse, cara? É um clube de Fusca, QG 200, bem massa Aí a galera chega aqui, reúne, joga uma sinuca, toma uma cerveja, faz um rasta A gente trocou as lentes agora da câmera do galo com a nossa câmera E vamos fazer a cena um pouquinho mais aberta com a glide do MC Orelha Seca E sua dançarina na casa de praia Aaaaaahhhh, o pé é feio, não é feio? 3 3 4 5 5 10 11 12 Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Corre, pegada, é tiro, é tiro, vai, vai Cara, eu acho que foi animal, hein Caramba, foi a cama, cara Nessa cena final, bem na hora que apareceu que tiro foi esse, pum A glide pegou no monitor e tremeu a câmera Só que foi exatamente na hora do tiro, cara Se fosse combinado, é arte, é arte Foi programado Foi programado Essa produção hoje começou tudo dando errado, não era pra ninguém estar aqui E tá ficando foda pra caralho Cara, são cenas difíceis, né, que a gente tem que fazer Então, também que a gente tem em todos os cursos, né, da New York Academy Queria agradecer até ao pessoal aí, obrigado Olha a câmera da Micareta aqui, ó, toda cheia de mancha de espuma Coitada Três, dois, um, todo mundo dançando Vai lá, vai lá, pode ir Beleza, é isso aí E esse foi mais um dia, dia de videomaker Aqui com o nosso amigo Cadore, do Galo Frito É nice, valeu, Milky Grande MC, orelha seca Feliz carnaval aí pra todo mundo Por favor, Matheus, volte ao normal, não fique assim pro resto da vida Vou pensar, amor, né Muito obrigado e até a próxima aventura Bebe, bebe, bebe